Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Nós começamos agora há pouco com a diretora Isaúlina Rocha da Escola Dorico Castelo Branco sobre o problema da fake news, a revelada e tudo mais. Nas previdências que ela disse que estava adotando, uma delas era mobilizar a Secretaria de Educação para que ela tomasse ciência do que está acontecendo e adotasse outras medidas que vão além do que a diretora pode fazer. E a primeira medida do secretário Nio Frani foi vir à escola, conferir logo a situação e a coisa que a gente conversa a partir de agora. Bom, secretário, é uma situação bastante lamentável, né? Como o senhor avalia essa situação e quais as providências adotadas pela secretaria? Bom, já sei, com certeza. É uma situação que é constrangedora, por quê? Porque você vai compartilhando daquilo que não é verdade. Quando você compartilha daquilo, as pessoas compartilham daquilo que não é realidade, termina, então, complicando e talvez no Estado Popular bagunçando muito a vida das pessoas, né? As pais e mães de família que aqui têm seus filhos nessa escola, nas escolas aí do Municipal de Ensino de Floriano. Então, a principal medida nossa como Secretaria Municipal de Educação de Floriano é exatamente tranquilizar as pessoas de que muitas fake news soltas vão se tomando um certo rumo que talvez prejudica e muito, com certeza, o andamento da vida das pessoas. Não só da rede municipal de Ensino de Floriano, mas da vida das pessoas. Então, a nossa primeira medida é exatamente tranquilizar as pessoas e dizer que estamos, como Secretaria Municipal de Educação, em parceria com muitas instituições também aqui do nosso município, compartilhando esse momento, principalmente também com a nossa Polícia Militar, que está sempre presente na nossa rede municipal de ensino, exatamente fazendo essa parceria. E depois da Polícia Militar, temos quem? Temos quem nessa parceria? As famílias, né? As famílias que comunicam, que está presente na rede municipal de ensino de Floriano, é a nossa grande parceira também, e aí compartilhada a nossa alegria de dizer que estamos fazendo esse trabalho nas escolas, com os nossos profissionais da educação, exatamente na proporção de tranquilizar e fazer com que as coisas realmente tenham um andamento na tranquilidade, na normalidade, fazendo com que nossas escolas também sejam conduzidas com essa certeza de uma segurança. hoje aconteceu esse fato na Escola Aldori Castelo Branco, e aí nós vimos que não foi, não é verdade, não foi, não é verdade, então tranquilizaram aos pais, nossos alunos aqui da Escola Aldori Castelo Branco, que fiquem tranquilos, que nada do que foi falado ocorreu, mas tudo não passou de uma fake news que causa, de fato, terrorismo. E aí, JC, lembrando que crime não é só quem faz uma fake news, mas principalmente quem também compartilha de fake news, espalhando assim, causando terrorismo até na vida das pessoas. Então nós agradecemos à imprensa que favorece esse momento para esclarecer exatamente essa realidade de dizer que estamos vivendo essa tranquilidade, que os pais não deixem de enviar seus filhos para as escolas, que estamos tomando todas as medidas cabíveis para termos a segurança e a paz em nossas escolas. Secretário, a gente tem observado que o seguinte, a única coisa que tem de verdade é que são muitas mentiras. Essas mentiras, alguma delas já se concretizaram em processo, em boletim de ocorrência, ou, graças a Deus, nem esse ponto foi necessário? Já fizemos, na verdade, dois boletins de ocorrência, por conta de mentiras, ou então, por conta de fake news, de pessoas que falam as coisas sem ser realidades, na verdade, e aí já fizemos esse boletim de ocorrência, exatamente nos assegurando também de que as coisas estão acontecendo de uma forma, assim, não real, não tão real, mas estamos também tomando todas as nossas providências para que as coisas aconteçam, de fato, na sua normalidade. Muito obrigado, secretário. Sucesso. Então, está aí. Começamos aí com o secretário Nilfranio Santos, do secretário da Educação, falando sobre o episódio da Escoladoria Castelo Branco, a fake news, e na oportunidade também fez um resumo de tudo o que está sendo feito nas escolas municipais para evitar esse tipo de problema e diminuir os seus impactos. A mentira causa impactos horríveis no ser humano e, nesse caso, das instituições e seus integrantes. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. A Taja Taja C, 24 horas, com você.